Uma cartilha que foi distribuída está aqui em minhas mãos, total apologia ao uso da maconha, isso aqui é um desserviço aos novens pernambucanos. Uma apologia às drogas, discurso vitimista, tendencioso, quer dizer que agora quem luta contra as drogas, está lutando contra os negros, está lutando contra os jovens da periferia, está lutando contra as mulheres, eu não entendo esse discurso vitimista. Crianças na marcha, já é comprovado que a maconha é porta de entrada para todos os outros tipos de drogas. Quero dizer que nós discordamos, deputada Jô, dessa luta a favor das drogas, porque é uma luta que destrói as famílias. Parabenizar a vossa excelência, mas a vossa excelência traz a cartilha aí que mostra que de fato há uma agressão. Então, deputado, parabéns, eu acho que a gente tem que trazer, defender uma bandeira, defender vidas não é fácil.